Arraia de ofertas, casa conforto. Chega aí, vamos conferir. Seguinte, você que sofre de dores nas costas, problemas de coluna, hernias de disco, pique papagaio, nervos se acham atacado, inchaços, câmeras, varizes, má circulação sanguínea, acabou isso aí porque você vai adquirir um colchão magnético que vai acabar com isso, vai ajudar a sua saúde enquanto você dorme com 70% de desconto. É isso aí, 70% de desconto, não é mentira, não é mentira mesmo, viu? Você vai comprar um colchão que custava antes da pandemia R$ 12.990, você compra ele hoje a partir de R$ 1.990, não é colchão de solteiro não, R$ 1.990 de um colchão de casal que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Então você vai vir pra cá e fazer o seu orçamento.